Olá, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. Nesse vídeo aqui, eu vou te dar o verdadeiro manual do saque extraordinário do FGTS. Essa grana aí de mil reais que a galera vai começar a sacar agora. E aí, nesse vídeo aqui, eu te falei, é manual. Eu vou te responder todas essas perguntas aí de forma muito objetiva. Olha só, quem poderá sacar? Qual o valor máximo? Como pedir o saque? Se eu não tiver, conta no Caixa Tem. Como acessar o Caixa Tem? Sou obrigado a sacar? E se eu não sacar, nem pedir cancelamento? Como sacar o dinheiro? Quando o dinheiro pode ser sacado? Tenho mais de uma conta no FGTS. De onde sairá o dinheiro? Como funciona o FGTS? Como saber o saldo do FGTS? Tenho antecipação do saque aniversário do FGTS. Pedir as contas ou não estou trabalhando? São essas as perguntas que eu quero te responder aqui. Olha, de forma muito prática ou objetiva, você tenha certeza. É manual, objetivo, prático. É isso que a gente vai fazer aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Gente, compartilha isso daqui. Tem um monte de vídeo aí botando chifre em cabeça de cavalo. Botando cabelo aqui nessa carequinha. Pelo amor de Deus. Gente, o negócio é simples. Não tem bichete de cabeça não. E vai dar para todo mundo entender. Vamos embora. Olha só. Primeiro, Giovanni, quem poderá sacar esse FGTS aí? Esse saque extraordinário de FGTS de R$1.000? Todo mundo que tiver saldo em contas ativas ou inativas do FGTS. Ponto. Contas ativas ou inativas do FGTS. Tem dinheiro lá? Você pode sacar até R$1.000. Giovanni, qual o valor máximo? Acabei de te responder. Não tem jeito. É até R$1.000. Ponto final. Lembrando que tem saque aniversário. Tem saque aniversário. E aí você, além dos R$1.000, você vai poder fazer o saque aniversário. E lá embaixo a gente vai falar desse negócio aí de antecipação do saque aniversário. Beleza? Quem poderá sacar, ok? Qual o valor máximo para sacar, ok? Como pedir o saque? Vamos lá. Olha só. O saque você pode fazer das seguintes formas. Um, na boca do caixa direto. Olha, eu quero sacar... Hoje é o dia do meu saque. Eu quero sacar... Fazer o saque aniversário. Beleza? Dois, você pode fazer isso. Se você tiver conta poupança na Caixa Econômica Federal, eles vão depositar direto nessa sua conta poupança da Caixa Econômica Federal. Automaticamente. Três, como pedir o saque, aí vamos falar do Caixa Tem. Eles vão depositar no Caixa Tem, numa conta, numa poupança social digital, que eles vão abrir automaticamente para você no Caixa Tem. Tá ok até aí? Vambora. Já estou acabando. Três minutinhos e já estou acabando. Olha, e se eu não tiver o Caixa Tem? O que vai acontecer? Se eu não tiver conta no Caixa Tem, eles vão abrir automaticamente para você uma conta, uma poupança social digital, beleza? Como acessar o Caixa Tem? Gente, baixar o aplicativo aí, Play Store, Apple Store, tranquilo, dá para baixar o Caixa Tem. Você vai fazer o seu cadastro e automaticamente, quando você acabar de fazer o cadastro, ele vai te notificar, olha, tem um valor aqui de mil reais do saque extraordinário de FGTS para você na poupança social digital. É isso, gente. Simples assim. Nada de botar chifre em cabeça de cavalo. Beleza? Sou obrigado a sacar? Não. Você não é obrigado a sacar. E se eu não sacar e nem pedir o cancelamento? O que vai acontecer, gente? Se você não sacar e nem pedir o cancelamento, em novembro, esse dinheiro vai voltar de onde ele veio. Foi de uma conta inativa do FGTS? Ele volta para lá. Foi de uma conta inativa do FGTS? Ele vai voltar para lá também automaticamente. Giovanni, como sacar o dinheiro? Acabei de te falar. Boca do Caixa. na sua conta poupança que você tiver na Caixa Econômica ou na poupança social digital que vão abrir lá no Caixa Tem para você. Lá no Caixa Tem, você sabe, você pode fazer PIX, pagar contas. A verdade é que eles querem jogar todo mundo no Caixa Tem para operacionalizar esse dinheiro lá, pagar contas lá, movimentar tudo por lá. É isso que vai acontecer. Beleza? Já te expliquei como sacar também. Agora, quando o dinheiro pode ser sacado? Já vou te mostrar o calendário aí, fica tranquilo. Tenho mais de uma conta no FGTS. De onde sairá o dinheiro? Vai começar a sair o dinheiro da menor conta, do menor saldo que você tiver. Giovanni, eu tenho duas contas. Uma inativa, uma ativa. Eu tenho duas contas. Primeiro, eles vão pegar. Qual a conta com menor saldo? Essa, vão tirar daqui. Se daqui tiver só R$580,00, os R$420,00 eles tiram da outra conta. Sempre começando pela menor conta. Beleza? De onde eles vão tirar o dinheiro, acabei de te falar. Tenho aqui. Como funciona o FGTS? Gente, 8% sobre o que você ganha. Todo dia 7, a empresa vai lá e deposita tranquilo. Como saber o saldo? Isso é super interessante. Você pode saber o saldo pedindo o extrato analítico do seu FGTS direto numa agência da Caixa Econômica Federal e também pelo aplicativo Caixa Trabalhador. Só escrever aí Caixa Trabalhador no seu celular que você baixa o aplicativo, se cadastra e vai ter acesso, inclusive, a notificações todo mês quando tiver depósito. Isso é muito importante você fazer, acompanhar o seu extrato aí do FGTS. Beleza? Tenho antecipação do saque aniversário do FGTS. Olha, tem antecipação. Então, aquele valor reservado da antecipação, você não mexe. Vamos supor, ano passado você antecipou 10 mil reais. Tudo que você tinha lá. E aí, no decorrer dos meses, foram depositando dinheiro lá. Já deve ter mais de mil reais lá para você. Esse valor que está fora do valor para garantir a antecipação do saque aniversário, você vai poder sacar sim. Beleza? E, por último, pedi as contas ou não estou trabalhando. Vai poder sacar. Tem conta ativa ou inativa do FGTS? Você vai poder sacar tranquilamente. Gente, tranquilo. Termina aqui as respostas agora. E as dúvidas a gente vai tirando aí, vai respondendo as respostas. Olha, as respostas a gente vai dando nos comentários e as dúvidas vocês vão colocando aí nos comentários para a gente ir conversando com o Brasil inteiro. Tá legal? Beijo grande, trabalhador e trabalhadora. Espero ter ajudado. Se eu ajudei, coloca aí. Pô, Giovanni, valeu. Tá top. Conseguiu me explicar e tirar todas as minhas dúvidas, não é isso? Beijo grande. Tchau. Tchau.